Oi pessoal, eu sou a Lu do blog Turistano com a Lu e estou aqui em Miami. Vou compartilhar um pouquinho dessa cidade maravilhosa com vocês. Uma das principais atrações turísticas aqui de Miami é South Beach. E South Beach vai além das praias. Eu tô aqui na Lincoln Road, que é uma avenida de frente pra South Beach. E ela é uma delícia. Ela é recheada de barzinhos, restaurantes, lojas. Tem loja da Apple aqui, tem loja da Nike, tem Forever 21, a H&M tem Pandora. É uma delícia. E aqui atrás de mim é um campo de grama sintético que o pessoal vem pra relaxar, descansar. Então acho que é um lugar ideal pra você curtir uma tarde, almoçar e curtir uma tarde depois. Você já passou a manhã na praia, enfim, aproveitar pra fazer umas comprinhas. É uma delícia. Essa é a Ocean Drive, a principal rua aqui de South Beach. É nela que estão os bares, restaurantes e hotéis mais badalados aqui da região. Também é aqui que você vai encontrar aqueles edifícios com arquitetura em estilo art deco que foram preservadas ao longo da história. Agora a gente veio aqui, eu tô com a Redo, viagem em detalhes. E a gente veio experimentar esse sanduíche super badalado aqui. Chama La Sanduicheria e parece que tá bem gostoso. Vamos ver qual é que é o bafafá aqui de Miami agora, em quesito de comida de rua. Essa atração é imperdível aqui em Miami. Você vira até o South Point, que é a região mais baixa aqui de South Beach, pra apreciar o pôr do sol. É muito lindo. Olha o sol se pondo aqui ao fundo, o mar, as pessoas caminhando. Estou aqui com a Rê, a gente tá passeando no Viscaia Gardens Museum. Um lugar lindo, super aconchegante, envolto de paisagem, coisas verdes aqui na beira da água. Olha que bonito. Muito lindo, né, Rê? Lindo, maravilhoso. Olha, uma delícia. Uma fuga aqui em Miami do movimento do burburinho da cidade, pra respirar um ar puro e curtir esse climinha. A gente vai descobrir o que tem aqui e o que significam essas ruínas, essas esculturas. E a gente já conta pra vocês. Agora eu vim conhecer o Inwood Walls, que é um espaço a céu aberto aqui em Miami, cheio de street art, tá vendo? É lindo. Essa área, ela foi toda aberta pra essa revitalização, pra trazer essas cores aqui em 2009, por uma pessoa que tinha interesse em transformar o que aqui na época eram só galpões de fábrica em uma área colorida. E desde então, gente, olha que incrível. É uma das principais atrações aqui de Miami. Ainda, gente, olha que incrível. Ainda, gente, olha que incrível. Onde se hospedar em Miami? Bom, gente, onde se hospedar em Miami é uma pergunta. Tem muito a ver com o que você busca pra sua viagem. Eu estou aqui com busca de paz, tranquilidade e vou fazer a entidade também. Então, eu estou em Bar Harbor, que é um lugar super tranquilo, como vocês podem ver. É praticamente deserta. Tem várias lojas legais por aqui, tem vários restaurantes. E eu tô na metade do caminho, tem só a grass, que é o principal outlet. E as atrações de South Beach e Wynwood Wall. Então, pra uma gestante, por exemplo, ficar aqui é gostoso, é delicioso, é tranquilo. Agora, se você procura agitos, se você quer estar perto das baladas, de bares, restaurantes mais... Do burburinho mesmo da cidade, você precisa ficar em South Beach ou em Miami-Dowtown, ali na região de Brickrow. Essa região tem ótimos hotéis, mas também é uma região bem cara. Aqui em Bar Harbor tem algumas coisas mais econômicas. Por exemplo, o Lendo, que é o hotel que eu estou buscando. Ele é bem econômico, super confortável, quatro estrelas excelente. Mas tem opções mais caras também. Bom, então assim, se você quer um lugar tranquilo, paz, harmonia, eu acho que aqui em Bar Harbor é excelente. Se você quer agito, vai lá pro coração da cidade, Miami-Downtown, South Beach, Brickrow. A Renata, minha amiga do blog Viagem em Detalhes, está em Brickrow agora, então depois eu vou deixar o link dos posts e vídeos dela aqui pra vocês darem uma espiadinha. E é isso, acho que se você pensasse que a parte sul lá de Miami é o lugar onde estão as atrações e é o lugar mais agitado. E quanto mais você vai subindo, mais calmo vai ficando, mais praias desertas, calmas e cristalinas você vai encontrando. Você vai encontrar o lugar perfeito pra vocês hospedar aqui em Bahia.